Ah esse mesmo foi esse Ah esse mapa é da hora Esse é da hora Esse eu me lembro que eu postei até É eu já postei esse também Não esse é bom mano Esse é grande Opa Ficando no toco Caralho Me matou Caralho Caralho amigo me matou Oh Didi mesmo time querido Olha os cara se batendo Para de bater Porra mano Pô Didi seu merda vai se focar Esse mapa é o melhor de tudo Ajuda aqui Didi Você vai chegar metendo badalada Metendo badalada Caralho Vai 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 Segura esses otário ai mano Valeu bim Didi agora salva eu aqui Didi Salva eu Falou seu otário Falou vai nadar lá na piscina seu piado safado Caio Eu vou regar a sala maluca agora Pô Bruno Pô Didi na moral mano Um caiu Pô Didi eu te ajudei leg Eu ajudei o Didi seu correndo mano Caralho Didi Foi mal de louca Foi sem querer mano Foi bem sem querer Alguém me matou ali velho Você é louco Caralho velho Olha esse cara mano Eu salvo o Didi o Didi sai correndo em vez de me ajudar Puta merda que lixo Ué mas tio o maluco O maluco tava tentando me derrubar cara Ué ai veio todo mundo em cima de mim legal mano Se eu paro pra te ajudar eles iam me derrubar do mesmo jeito entendeu Os caras tão postando tudo no time do Vida ali voltou o maluco Calma querido a primeira ainda relaxa mano Calma cara Fobadão ele ai É O Didi me matou nessa coisa aqui É na verdade que eu tinha pô Eu derrubei o Gelli lá no início pô Caralho Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha time Contenção Pá Ih meu controle de língua Hum 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 Ah Nossa Que fracinho Que fracinho Que fracinho Você foi direto Nossa Gelli Você nem pensou tá ligado Aí ficou difícil né Gelli Aí foi difícil né Murilo E agora E agora Eu ajudo eu ajudo Sai fora sai daqui seus vacilão Que Que Ô não precisa bater no poste não querido Deixa o poste ai Vem cá mano Ó o Didi Ah caralho vai se encerrar Os caras do meu time Ah coitado Vai 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 Didi Vai Didi Vai Didi Olha em volta caralho Ô Didi Calma Didi Eu to indo atrás de você To indo atrás de você Didi Ai caralho Vai Gelli ajuda lá mano Vai Didi Vai Didi Vai Didi Vai Didi Vai Didi Vai Didi Ô Gelli atrás de você Atrás de você o Murilo ta chegando hein Pode tentar mas não vai conseguir não Ai droga Boa Hero Ai caramba Ai caramba Ai caramba Vamo cão Que que cê fez Didi Ô Didi Ô ajuda lá o Didi Ajuda o Didi Que cacete velho Ah já era Boa Hero Boa moleque Ô Didi Que porra é essa mano Caralho o Didi ta sentindo louco Mano Hã? 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 Oh Didi não tu vai entendendo querido Nossa caramba Empurra no Murilo Empurra no Murilo Vai 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 Empurra no gel Vai Didi Vai Didi Vai Didi No carro de Didi não tem mais nada Acabou o carro de Didi Wow Caralho 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 velho Caralho velho Mano, não tem mais nada no carro do Didi, velho. Nossa, o Didi me matou essa porra. Comi que ele morra mesmo. O Hiro tava tentando me matar. Os caras pagaram ele pra matar, velho. Os caras contrataram, velho. Espião. Nem precisa, mano. Relaxa. Vou ficar do outro lado, Didi. É só ficar um de cada lado, mano. Já era. Vai se matar, já se matou. Toma! Mas velho, você se matou também como, velho? Meu Deus, velho. Não, é porque... E aí? Tamo junto. E aí, Bruno? Fala alguma coisa aí que eu não tô ouvindo. Ah, mano. Me mataram o meu time, porra. Eu fui lá ajudar, eu fui lá ajudar. Era uma rabetada, mano. É, mas é rabetão, cara. Quem mandou ter um rabetão? Caramba, Bruno. Você é muito chorão, mano. Vamos jogar não, hein? Tá bem chorão, mano. Tá bem chorão mesmo. Cadê os caras do chat? Sumiram, meu Deus? Falando sério aqui. Falando sério. Ai, caceta. O Renato, o Renato, eu vou pedir desculpa aí. Ele pediu desculpa ao Gelli, é ao Morello. Exatamente. Isso que importa. Eu vou matar o Bruno agora, só porque ele fala pra caralho, mano. Vem cá, PlayHard. Vem, ô lixo. Cadê o teu time? Caralho, vamos... Não sai daqui, mano. Pô, Gelli aí, ó. Falou, Gelli. Ah, merda. Oxi. Ô, Bruno. Falou seus lixos. Seus lixos são... Cara, ele já acabou, galera. Já acabou. Ô, Didi, que porra é essa, mano? Você me derrubou, seu monte de bosta. Olha o que ele fez lá na live, tá aparecendo na live ainda. Hein? Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu tava indo no Bruno, cara. Que que tu fez, mano? Caralho, velho. Caralho, eu sou ninja. Fala nada, mano. Fala nada. O Bruno jogou um pra fora e deu um dibre em dois, tá ligado? As duas morenas. É o Ronaldo e gaúcho, caralho. Caralho, velho. Caralho, não sei, galera. Xinga eles no chat mesmo, time lixo. Não, é sempre bom deixar o Bruno ganhar porque ele fica feliz, mano. Depois cê vai e acaba com ele e ele chora. Acaba com a graça dele e ele chora um pouquinho. Se meu time ia me matar quente, ganha essa porra fácil. Fala pra caralho. Sempre a mesma desculpa, mano. Sim, verdade. A Vieira aqui, acho todo quente querendo pegar meu carro aqui. As duas vezes que nós perdemos foi porque a gente acabou derrubando a gente do time. Junior Soares, para de chorar. Chorão. Estourar seus lixos. Ó, ó, ó o silêncio. Agora todo mundo concentrado no bagulho. É, com certeza, né? O bagulho ficou sério agora, caralho. Ai, tá caralho. Porra, Bruno. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Porra, não me mata não, porra. Não, não. Deixa eu me matar. Vou pegar o dinheiro agora. Não, aqui. Ah, caralho. Você morreu, você morreu, mano. Ah, mano, o meu carro é uma merda, cara. Que graça, velho. Porra, que carro bosta, velho. Isso, mano. Mata, mano. Falta só o gel. Cuidado, mano. Sai daí. Porra, carro merda, velho. Que carro merda, que carro merda. Não, mano. Cuidado, mano. De forceio? Ele fez de ré. Desculpa, o que foi? Que? Caralho, Murilo. Você é muito ruim, mano. Você morreu de ré, velho. Mano, o meu carro era muito ruim, velho. Poxa. Vem, Riru. Ué, tá com medo, cara? Não, o Riru tá com medo, porra. O Geli dirige muito, mano. Vem, Riru. Ah, tu acha que eu vou ficar um bobo correndo atrás de você? Não, o Riru é mó lixão. Fica parado isso aí. Fica parado. Fica parado. Agora, ele que vai fazer isso contigo, ó. Ele vai te ganhar agora. Ele vai botar você pra correr. Pode botar. Olha aí, ó. Ai, ó. Tô falando, tô falando. O Geli gostou de bater com a bunda, tá ligado? É. Os dois não querem virar um rabo um pro outro. Ué, Riru. Ué, Riru. Ué, Riru. Ué, ué, ué. Ué, ué. Vai, vai, Geli. 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 Calma aí, cálculo, aí. Isso, mía. Manda o zerinho nele. Zerinho de costa, gente. Quando cê for virar pega um tchum, esses cônis aí, ó. No meio. Nossa, pega aí. Ele arregaça. Olé. Boa, Geli. is, arregaça. Lbaldi naquele barril que ele explode, mano. Isso. Joga o Gelié nos barril. Vai, Geli. Só mais você, mano. Cai, ó. Пaca no meu. Vai Geli, vai Geli, vai que é sua, já era, ganhou. Nossa, o cara subiu no topo. Se não tivesse aquele cotoco ele ia dividir. Empurra ele, rabeta ele, mano. Nossa, que gibre. Vai ficar uns dois nessa bosta. Desistir, tchau. Ai, caralho. É agora. Não, caralho, nossa. Nossa, se não tivesse um bagulho lá ele tinha caído lá no Hero. Tá quanto? Tá dois a um ou tá um a um? É, dois a um. Não, dois a um pra eles, eu acho. Dois a um pra eles? Aham. Vai ficar três agora, porque o Hero vai ganhar. Vai Geli, vai Geli. Quatro segundos. Vai Geli. Se empatar eles ganham, mano. Se empatar eles ganham, pô. Fica na área, Geli. Fica na área. Bota na área. Não, Geli. Vai Geli, vai Geli. Caralho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Depois de Geli e God, mano. Meu Deus, Geli canta. Não tem como. Não tem como. Você que me matou em uma partida, lembra? Meu Deus, cara. Depois de Geli e God, não tinha como. Ele caiu no cantinho. Mas foi bom time. Foi bom time. Tamo de olho. Não parecem sempre que ela foi 그�itação. Mas foi que tem como que o segundoaboon tivesse planejado, para ver outros Series 1, era SS2.